o pessoal tudo bem com vocês então eu espero muito que sim hoje estamos aqui recebendo uma visita maravilhosa que é da nossa amiga sandrinha que fez um passo a passo maravilhoso também que é dos bonequinhos apaixonados para o dia dos namorados certo também e sandrinha muito obrigado minha amiga portar aqui me ajudando ajudando a todos nós quem você não ajudou já daí continua aí com esse coração maravilhoso que só você tem entendeu muito obrigado mesmo que você está comigo do início do canal até agora me dando orientações não só a mim como muita muita gente por aí eu tenho só agradecer a você e fico muito feliz por esse passo a passo que você fez maravilhoso que eu amei então pessoal o passo a passo é lindo assistir até o final quando vocês terminarem corre lá no canal tudo planta para amigos se inscreve lá também compartilha os vídeos sandrinha que é cada um mais lindo que o outro também e se inscreve aqui no nosso canal também certo deixa um comentário deixa um joinha compartilha ok então sandrinha que eu tenho para você agora só agradecer muito obrigado que deus te abençoe grandemente e agora segue o vídeo um beijo meu amor meus amores tudo bom com vocês eu tô aqui visitando o canal do meu amigo aliás do nosso amigo nil né que é maravilhosíssimo eu vim aqui para poder fazer um passo a passo junto com vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito então aproveitando que estamos chegando aí no dia dos namorados para a gente que gosta muito de presentear com essas peças assim decorativas essa vai ser uma boa opção tá bom você precisa ter esses vasinhos aí que a gente encontra que é bem simples né a gente compra plantas e sempre tem isso aí em casa você vai precisar do tamanho que você quiser tá ou pequenininho ou maiorzinho esse aqui é médio a extensão desse arame aqui é de um metro e vinte e aí eu dobrei ele ao meio tá bom e esse aqui é de um metro né e eu fiz a mesma coisa dobrei ao meio aproveitando aqui que tem esses buraquinhos já no vaso vai ser onde eu vou fazer as amarrações você pode fazer com potinho de gel também tá que é bem mais firme e aí fica melhor para você fazer essas amarrações esses vasinhos assim são mais delicados mas dá para fazer os braços são de menores né e as pernas então aqui a gente vai os quatro dedinhos aqui dá um nó aqui vai ser o corpinho tronquinho dele e que as pernas daqui da ponta onde você já fez a dobradura aqui olha a perninha você vai contar quatro dedos mais quatro oito e aqui você dobra tá a mesma coisa aqui quatro oito e aí você dobra a mesma tamanho a partir da ponta aqui ó conto quatro também tem quatro aqui no ombro quatro aqui no braço tá essa parte aqui ó e aqui ó você dobra que vai ser a mãozinha dela e aqui você emenda né dá para não furar eles tem que ficar de ladinho de frente um para o outro então ó isso tudo você tem que fazer agora decidir agora tá então peraí a gente já conseguiu aqui encostar as duas mãozinhas deles aqui né a gente vai emendar isso aqui tem esse arame aqui que é mais maleável eu vou emendar aqui ó as duas mãozinhas vou fechar aqui ó aqui gente vai emendar também tá a gente quer coração quer que as mãos se unam você tem que ir colocando aí do jeito que você quer tem que arrumar o jeito aí de botar esses dois fofuchos aí na posição certinha tá muito apaixonados né não ô meu Deus que coisa linda bom agora vou preparar um tecido aqui para fazer a nata eu peguei meio potinho desse aqui de cimento meio potinho de argamassa e vou colocar água tá até virar um mingau fiz uma pasta aqui e agora vou dar um banho no tecido o tecido que eu tenho aqui em casa são esses teflõezinhos aqui pano de pia né eles são bem atualhados eu indico que você use os tecidos felpudos né atualhados porque eles aderem melhor ao cimento o Nil tem as massas aí no canal né ele tem a nata e basicamente é a mesma coisa que a gente usa tá bom um beijo para todos vocês que acompanham o Nil gente não deixem de de se inscrever no canal dele de compartilhar os vídeos do Nil ele é um homem muito esforçado eu lembro do Nil assim que ele começou sabe ele foi uma pessoa muito dedicada e ele se dedica cada vez mais a gente pode ver essa evolução toda e vendo os vídeos dele né você vê o quanto que ele se dedica a fazer coisas lindas para a gente então esse vídeo aqui não é nada mais do que um presente de gratidão por ele ser quem é né para a gente tá bom então é isso aí ó tô com o tecido molhado agora eu vou cobrir os nossos filhos tá a sujeira vai ser demais aqui mas faz parte para a gente pra você dar nada depois eu vou lá tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ainda dá tempo de mexer, tá? Tá vendo? Ele ainda fica sambando um pouquinho porque ainda não está firme, né? Mas quando secar, aí não vai ficar mais sambando. E a gente ainda vai forrar bastante de massa. Então, eu já tenho aqui a base, né? A estrutura que eu quero. Os dois apaixonadinhos. Ó, ficou durinho. Mas agora a gente vai começar a modelar pra deixar eles mais firmes, tá bom? Fiz aqui a massa de modelar. O Nil também usa a mesma massa e é muito legal, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que eu vou fazer, tá? Eu vou cobrir os dois e já volto já. Senão vai ficar muito grande o vídeo. Tenta não deixar buraco. Deixa eu tentar o mais lisinho possível. Porque aí depois você não vai ter que fazer tantos acabamentos. Agora todas as arrumações, detalhes, tá bom? Você que faz. Bom, eu acho que eu vou colocar uns sapatinhos. Vou tentar colocar uns sapatinhos neles assim. Sapatinho não, só um... Fazer um tubinho assim pra segurar melhor, tá? Tenta emendar quando você colocar massa. Não deixar marcado. Tenta alisar o máximo aí. Tá bom? Então é isso aí. Agora é esperar secar pra gente vir com a pintura, né? Esses bonequinhos são bem simples. Tentando fazer um pezinho muito fino, tá bom? E todos os detalhes aí ficam a seu critério. Beijo. Até já. Coloquei um pouco de cimento aqui da massa. Coloquei um pouquinho na beirinha também pra fortalecer. E agora é esperar secar, lixar e pintar, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos bonequinhos apaixonados. Façam, porque a gente gosta muito de ver as coisas que vocês fazem, hein? Nil, meu amor, muito obrigada por você ter aberto aqui o espaço do seu cantinho. Pra mim, eu me senti muito em casa. Obrigada por sua amizade, por me aconselhar tanto e me dar muita força para os meus trabalhos. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Não esquece, né? Eu tô sempre aqui pra o que precisar. Um beijo grande pra todos vocês. Se vocês quiserem conhecer o TudoPlanta, corre lá que eu tô esperando, tá bom? Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar mensagem, curtir, compartilhar. Isso tudo é muito importante pra gente que trabalha com o YouTuber. Um beijo grande, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.